Pera aí, mas é quantos inscritos? Fala 300, fala 300 Foi mal, foi mal, eu não resisti Eu tinha que fazer essa piadinha, foi mal, eu não resisti Olha como é grande minha plantação de banana Vem comigo, corre até de mim Olha minha bunda Mas o canal bateu 3 Tudo inscrito, valeu Tamo junto E tamo aqui pra fazer um lento comentário Não tem outra coisa pra fazer? Vou passar aqui só pra ver Vamos ler o que você está comentando aqui nesse negócio aqui Mr Shadow comentou Você é engraçado demais Mr Shadow comentou de novo Mas de novo? Cara, você é muito engraçado Merece um milhão de inscritos Aí no mesmo comentário dele O Ronaldo K.O.E. Youtube comentou Mano, ele merece ser mais de 50 milhões Eita porra Tô custando em chegar no mil Ainda mais nos 50 milhões Agora o e-mail comentou Não, não estou dizendo o e-mail não É a Thaís Lopes Taís Lopes comentou Sua curte e sua edição Acho que ela se complicou aí na hora de comentar Mas eu entendi o que você quis dizer Ainda bem Valeu, Jaime Tamo junto Tamo junto Ronaldo K.O.E. de novo Meu Deus do céu Joga God of War De novo De novo, cara Doutor Colossos comentou KKKK Esse cara é mó comédia KKKK Ganhou mais um inscrito KKKK Aí a Julia Denise Né KKKK Aí o Dragon Ball Todos os tipos Comentou Pau A Pau Aqui Pau A A Aí eu falei Já mei isso Aí comentou Cheatador Pennywise Aí mandou esse bichinho Ah Agora eu saque Quer dizer Ah Aí ó O vichinho de novo O vichinho Esse vichinho O vichinho Cadê minha canoa Desgraçado Tanta raiva Deu ser Desgraçado Ricardo Milos Ó Ricardo Milos Tá comentando aqui Rapaz Que honra Você jogou no PC? Não Sua piranha Não Nossa Eu nunca joguei no PC É tudo no celular O bizarro Kau Ali Comentou KKKK KKKK Caralho Que canal top Mano Muito obrigado Tu me fez rir Umas 15 vezes Puta Aqui ó o parelho Minha nossa Nossa Ronaldo Cauê E te comentou De novo De novo Saco cheio Canal Seu lindo Mano Não é Não é Não Você se lasca Toda Tu é quem mano Tu tá ficando doido Então chegamos ao fim De mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Então é isso aí mano Se seu comentário não apareceu nesse vídeo Mano É só comentar aí Deixa aí Seu comentário Pra eu ler no próximo vídeo De lendo comentário Se for o primeiro Então eu espero que vocês tenham gostado Valeu por assistir E Falou Tchau Tchau